Flores para quando tu chegares Uma dinâmica botânica de cores Para tu dispores pela casa Flores para quando tu chegares Flores para quando tu chorares Uma dinâmica botânica de cores Para tu dispores pela casa Pelos cômodos na cômoda do quarto Uma banheira repleta de flores Pela estrada, pela rua, na calçada Flores nos jardins Pédalas ao vento para tu contares Para além dos nomes Que passam de selas Flores para compores Metáforas antes de comê-las Para quando tu chegares Flores para quando tu chorares Uma dinâmica botânica de cores Para tu dispores pela casa Pelos cômodos na cômoda do quarto Uma banheira repleta de flores Pelestrada pela rua Calçada flores para mim Flores pros meus braços Ofertá-las para Para bem usar-te Flores quanto as flores Flores porém necessárias Para tu dispores pela casa Flores para quando tu chegares Flores para quando tu chorares Uma dinâmica botânica de cores Para tu dispores pela casa Flores para quando tu chorares Pelos cômodos na cômoda do quarto Uma banheira repleta de flores Pela estrada pela rua na calçada Flores para mim Pédalas ao vento para tu contares Para além dos nomes Que passam de selas Flores para compores Metáforas antes de comê-las Para quando tu chegares Flores para quando tu chorares Uma dinâmica botânica de cores Para tu dispores pela casa Para quando tu chegares Flores para quando tu chorares Flores para quando tu chorares Uma dinâmica botânica de cores Para tu dispores pela casa